Procurem o aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Inimigo chegando na A.O. Chega de aquecer. Sigue no aguardo pra mobilização com Warzone. Achei um contrato aqui. Muito bem, soldado. Marque um ponto pra sua equipe. Inimigo chegando na A.O. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Já se aproximando. Marquei uma SMT. Auto-reanimação aqui. Auto-reanimação aqui. Tem médio calibre aqui. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Tchau. 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 Inimigo chegando na A.O. Estou indo. Solicitando o golpeio. Entendido. Ataque de morteiro a caminho agora. E passo. Nenhum acerto. Nenhum acerto. Nenhum acerto. Estou indo. A luta acabou. A área está limpa. A luta acabou. A luta acabou. A luta acabou. Inimigo abatido. A luta acabou. 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 A luta acabou.